Fala aí, meu pequeno garfoto. Luciano Matos na área. Recebi no direct do meu Instagram, do arroba Luciano Matos19, o seguinte questionamento. Luciano, quando é que teremos o novo concurso para a Polícia Civil do Estado da Bahia? Lá no meu Instagram, no arroba Luciano Matos19. Então me siga no Instagram, tá certo? Não só de uma pessoa, né? Muita gente falando. Quando é que teremos o novo concurso, o novo edital, principalmente o concurso agora, né? Me parece aí que sobrando vagas. Então isso quer dizer que teremos o novo concurso em breve? Até ano que vem me falaram aí, né? Me perguntaram, será que em 2023 teremos o novo concurso? Tá certo? Vamos conversar a respeito disso antes. Se inscreva no canal, no botãozão vermelho, né? De graça. Ative o sininho aí, não chega boleto na sua casa. Clique aí no gostinho, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19. Aqui é o maior canal de informações de concurso público, atividade policial, né? E muita coisa que agrega valor na sua vida da Bahia, cara. O maior canal da Bahia, né? Então, se você acredita na sua aprovação, se você acredita na sua mudança de vida, comente aqui abaixo. Eu acredito. Eu acredito. Tá certo? Então vamos lá. Sem muita ladainha, sem muita churumela. Luciano, e aí? Concurso Polícia Civil da Bahia, né? Será que teremos editar o ano que vem, 2023? Será quando será, quando teremos um novo concurso? Porque perdi, né? Não foi dessa vez. Muita gente tá nessa onda aí, né? Ah, perdi e tal, tô desesperado, eu quero e tal. Primeiro ponto, né? Vemos aí, qual é o padrão de concurso Polícia Civil da Bahia? Pra investigador, escrivão, por exemplo, tivemos aí um edital em 97, né? 1997, tivemos aí um edital em 2013, vídeo lápis, o lápis temporal, né? 97, 2013. De 2013, tivemos aí um edital em 2018, tá certo? Então, 5 anos, né? Então, de 17 anos, mais ou menos, 15 anos aí, pra 5 anos. Já melhorou, né? De 2018, tivemos aí um edital em 2022, né? Agora, então, 4 anos, tá certo? Ah, Luciano, foi no final de 2018 pro primeiro semestre de 2022, 3 anos e meio, né? Menos de 4 anos. Mas, de qualquer forma, não temos um padrão assim, olha. Olha, a cada 4 anos temos um concurso da Polícia Civil, por exemplo. Existe um padrão aí pra PM. Pra PM, se você for analisar, cara, 4 anos aí, no máximo, tem concurso, né? 3 anos e meio, 4 anos, né? Porque efetivo maior, rotatividade maior, tá certo? Agora, de Polícia Civil, com efetivo menor, não tem esse padrão. Então, a gente depende de governo, né? Até porque o governo também depende de responsabilidade fiscal, né? Exige ali, dá pra nomear, dá pra fazer concurso, como é que tá o efetivo. O efetivo, acho que no Brasil inteiro, tá complicado, né? Sempre precisa, sempre tem essa necessidade. Mas, vimos aí que não existe um padrão. Possa ser que demore muito tempo, igual teve esse lapso aí, temporal, de 2007, de 1997 a 2013, olha aí, né? Ou possa ser que saia rápido, assim como tivemos aí, de 2018 a 2022, tá certo? O importante é, esteja preparado quando sair, né? Mas, pra isso, você vai começar agora, isso da PCBA, do próximo, não. Você vai focar em um concurso, em um edital mais palpável, que seja Polícia Civil de outro estado, por exemplo, que sempre tem, se você for analisar, é mais de um concurso por ano de Polícia Civil do Brasil, né? Vários estados sempre tem. Então, o conteúdo ali, ah, tudo bem, que o conteúdo da PCBA, pelo menos os últimos três aí, concursos, né? Muito extenso, tá certo? Diferente aí de outros estados, que é mais enxuto, tal. Mas, de qualquer forma, você se prepara, cara. Você estudando pra um, ah, vai sair Polícia Civil do Pernambuco, por exemplo. Olha aí, ó, no Nordeste também. Então, é um edital palpável ali, pode estudar pra aquele concurso, tá certo? Vale lembrar que eu acho muito difícil um concurso de Polícia Civil no Brasil hoje pagar aí menos de 5 mil por mês, né? Para o cargo de agente, inspetor, né? Ou investigador. É só apenas nomenclatura, tá beleza? Então, essa é a remuneração. Ah, Luciano, mas no edital, tá lá, 4 e alguma coisa, tal. Cara, remuneração de edital, né? Isso, às vezes, é no primeiro ano, né? Mas, no segundo ano, você já tira uma remuneração, já tem uma remuneração, né? De 5 mil pra lá, superior a 5 mil, tá certo? Acho muito difícil ser inferior a 5 mil aí, beleza? Inclusive na Bahia, tá certo? Por mais que, ah, remuneração de edital PCBA. Eu vi ali no edital 2022. 4 e alguma coisa, tal, cara. Se você perguntar aí, esse guerreiro, né, guerreira aí, que fez o concurso agora em 2022, que será, né, que foi aprovado. Quando entrar, uma remuneração muito superior a 5 mil, pode ter certeza, tá beleza? Certeza, só Deus tem, né, das coisas, mas com certeza é nesse sentido aí, beleza? Porque eu tive acesso, né, a colegas aí, no primeiro ano, né, depois do aumento que teve, investigador, por exemplo, qual é a remuneração e tal. Então, é uma remuneração mais ou menos nessa faixa aí, beleza? Então, foque em um concurso mais palpável. Até lá, aí volta a ter um novo concurso da PCBA, por exemplo. Ah, Luciano, perdi na PCBA, né, perdi no concurso da Polícia Civil. Cara, vem aí, né, PRF, vem aí, PF, né, vem aí, Polícia Civil de vários estados. Então, não pode parar, porque se sua vida não tá boa, não tá bacana, se você trabalha aí, rala pra caramba, na iniciativa privada, por exemplo, pra receber um salário mínimo, o 2 mil reais por mês, né, que mal dá pra pagar as contas, você não vai ficar nessa, né, você não vai ficar nessa, né, você também não vai ficar esperando o edital daqui 4 anos. daqui 5 anos, né, possa ser que tenhamos um edital aí, daqui 2 anos, 1 ano e meio, né, a depender do cenário político, de economia, de tudo, possa acontecer. Eu acho muito difícil, mas de qualquer forma, tem que mudar de vida, né, sua vida tá ruim, tá complicada aí, tem que fazer alguma coisa, tá certo? Então, recomendo isso. Foque em outro concurso, que seja de Polícia Civil de outro estado, que seja mais perto ali, tem gente que vai até mais longe. pra um estado longe, não tem problema nenhum. Mas, foque em outro edital aí, mais palpável, né, mais próximo, que logo quando você menos esperar, novo concurso aqui no estado da Bahia. Tá certo? De qualquer forma, corra atrás da sua mudança de vida. Beleza? Clique aí no gostinho, inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, tem um TikTok também, no TikTok você não encontrará dancinha, né, mas é Luciano Matos 190 no TikTok. Tá beleza? Forte abraço, tamo junto, até a próxima.